Mais de um século trabalhando pela pecuária com foco em produtividade, eficiência e bem-estar animal. Esse é o slogan do Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que acaba de completar 117 anos de história. Para celebrar esse trabalho e essa data, hoje o Planeta Campo Entrevista conversa com Enilson Geraldo Ribeiro, que é diretor do IZ. Planeta Campo Entrevista está no ar para celebrar então os 117 anos de pesquisa e resultados na pecuária do Instituto Pioneiro em Pesquisas Zootécnicas. E sem mais delongas, eu já chamo aqui o Enilson Geraldo Ribeiro, que é diretor do IZ e fala com a gente pela internet direto do interior de São Paulo. Enilson, primeiramente, parabéns por estar à frente do IZ e parabéns a todos os envolvidos que fazem parte desses 117 anos de história. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado pelas felicitações. A gente está muito feliz aqui no Instituto. Dessas comemorações dos 117 anos é mais de um século mesmo pesquisando a pecuária nacional, pesquisando sistemas de produção. Vai ser um prazer contribuir com vocês, levando as informações do Instituto Zootecnia. Prazer é todo nosso, Enilson. E eu queria que, para começar, que você falasse um pouquinho sobre a essência do IZ e fizesse um breve resumo desses 117 anos de história para os produtores que nos assistem de diferentes cantos do Brasil saberem um pouco mais sobre esse importante instituto. O Instituto Zootecnia foi criado em São Paulo em 1905, na Moca. Depois ele foi transferido para o Parque da Água Branca. E na década de 70, 75, ele veio para o interior de São Paulo. Saiu da capital, foi realmente para onde a zootecnia acontece, que é no interior. E se instalou em Nova Dessa, onde já existiu uma prova de ganho de peso de bovinos da raça caracu. Em 75, então, ele veio para Nova Dessa. O Instituto Zootecnia trabalha muito com bovinocultura de corte. Talvez esse seja o nosso maior área de estudo, que a gente já estuda há mais tempo. A gente tem uma prova de ganho de peso importantíssima para o Brasil e até mesmo para o mundo, porque é a maior prova de ganho de peso da raça Nelore. O programa de melhoramento e seleção da raça Nelore, onde que, da década de 70 até hoje, a gente já conseguiu colocar mais de uma rouba de peso nos animais de uma mesma idade. Vamos assim dizer, dois animais, um que não foi selecionado e outro que foi selecionado. Hoje já tem mais de uma rouba de ganho de peso. A gente também trabalha há vários anos, desde a década de 70, com seleção de material genético forrageiro. Nós temos um banco de germoplasma com mais de mil espécies de leguminosas com potencial forrageiro e em torno de 200 espécies de gramíneas com potencial forrageiro também. E nós destacamos por isso, essa capacidade que a gente vai ter para o futuro de lançar variedades forrageiras que atendam, que sejam resilientes às mudanças climáticas, que atendam ao anseio da pecuária com fontes forrageiras. Nós também trabalhamos na área de ovinos, a gente vem trabalhando ao longo dos anos com ovinos. Hoje a gente já está tendo com ovinos a primeira prova de eficiência alimentar da raça Dorpe, da Associação dos Criadores de Dorpe, essa prova está até em andamento. Então, isso para a gente é uma inovação. Então, na seleção de gado de corte, a gente, desde 2005, nós trabalhamos com eficiência alimentar. O que é eficiência alimentar, para vocês terem ideia? É um animal que come o mesmo tanto dos outros e ganha mais peso. Então, isso é geneticamente transmissível, transmitido de um animal para outro. Então, isso é ganho também. E nas últimas décadas, principalmente, nós começamos a trabalhar com integração lavoura pecuária, com consórcio de leguminosas, gramíneas, para diminuição de uso de adubos químicos, diminuição de custos de produção. E agora, mais recentemente, entramos na área de metano. Nós estamos pegando muito forte na área de metano. A gente está criando um centro em São José do Rio Preto, onde a gente tem uma unidade especificamente para trabalhar com neutralidade climática. É uma área que a gente vai pegar forte. A gente já tem projetos, já tem parceiros instalados nisso. E essa unidade vai ser totalmente focada com a neutralidade climática. A gente, a ideia nossa é fechar o sistema na produção de lá e principalmente carne. E é fechar a fazenda, a gente ter todas as mensurações. Realmente, saber quanto que o animal emite de metano e quanto que a unidade neutraliza isso. Que aí é realmente mostrar para o mundo que a pecuária não é essa vilã toda, onde muitas pessoas sem conhecimento geral pregam isso. E uma outra função dessa unidade é realmente medir essas emissões de metano. A gente usa mensurações importadas, fórmulas de mensurações, metodologias de mensurações, que não é para o clima tropical. E talvez a gente tenha uma superestimação dessas emissões. Em termos de bovinos leiteiros, a gente trabalhava muito com sistemas de produção em si, algumas coisas de raça, mas nos últimos anos a gente focou muito também na qualidade de leite. O nosso principal foco hoje, talvez, em bovinos de leite, é qualidade de leite. E no caso de leites não bovinos de outras espécies, a gente tem trabalhado com pureza genética de leite. Isso quer dizer o quê? É a gente encontrar, por exemplo, no leite de búfala ou nos produtos lácteos de búfalos, leite de vaca. Então, a gente tem focado nisso. E em aves, o nosso principal foco é tirar a galinha da gaiola. Vamos dizer assim. Trabalhar com a galinha feliz. Tem muita coisa para ser pesquisado disso, para a gente conseguir tirar a galinha da gaiola. Tem muita coisa a ser feita e nós estamos focando nisso. E em suíno, o nosso principal trabalho. A gente tem trabalhos pontuais com nutrição, mas o principal nosso é o tratamento de dejeto de suíno. A gente tem uma unidade aqui em Piracicaba preparada e trabalhando com o aproveitamento dos dejetos de suíno. A gente está conseguindo produzir gás, produzir fertilizante e devolver a água para reuso. Água linda para a natureza. O Instituto, para esclarecer mais para vocês, nós temos cinco unidades. Nós temos uma unidade em Nova Odessa, que é a sede. Uma unidade em Ribeirão Preto, que trabalha com recria de bezerros, principalmente bezerros leiteiros, e integração lavoura, pecuária e flandestres. Nós temos um centro avançado em Sertãozinho, onde nós temos o programa de melhoramento da raça Nelore e da raça Caracu, e outros projetos também em Sertãozinho, uma fazenda bastante diversificada na produção de bovinos de corte. Nós temos a unidade de Rio Preto, que era uma unidade simplesmente de produção de bovinos de corte, que hoje a gente está criando o centro de pecuária sustentável, sustentável, vai ser o nome que vai ter lá. A gente deve estar inaugurando no final do ano. A gente tem uma unidade em Tanquinho. Tanquinho é um distrito de Piracicaba, onde a gente trabalha exclusivamente com suínos e esses tratamentos de desertos de suínos. E nós temos uma unidade em Registro, no Vale do Ribeira, onde a gente trabalha com bubalinos. A gente tem uma criação de bubalinos, uma fazenda que pesquisa bubalinos, principalmente na área de reprodução, que é uma área que os bubalinos não são eficientes e a gente tem tentado melhorar isso com biotecnologias de reprodução. Ou seja, Nilson, você fez um grande apanhado do trabalho do Ize para a gente e eu queria então que você falasse sobre esses novos investimentos, que foi um aporte que chegou agora, com essa comemoração dos 117 anos do Instituto, que você falasse um pouquinho desses investimentos que vocês acabaram de receber, especialmente para o setor de avicultura. A gente, no ano passado, a gente teve um investimento muito grande na pesquisa, aqui no estado de São Paulo. O Ize teve em torno de 11 milhões de investimentos e muitos ainda não concluíram, principalmente esse centro que eu falei de Rio Preto. Mas aqui em Nova Odessa, nós conseguimos inaugurar, a gente já tem outros inaugurados, mas a gente conseguiu inaugurar com esses investimentos, duas unidades para pesquisas, que é o galpão experimental do laboratório de aves e ovos, e a estufa, a casa de vegetação, a gente chama estufa, mas é uma casa de vegetação, do centro de pastagem e alimentação animal. São investimentos, no geral, são investimentos menores, mas não menos importantes, porque esse galpão de experimentação com aves, qual que é o objetivo dele? É como eu disse no início da entrevista, vai ser realmente tirar a galinha da gaiola. Então, a gente fez 40 baias dentro do galpão, a gente tem os dois ambientes, para explicar melhor para vocês, dentro do galpão a gente tem a área do galpão, que são as gaiolas, e a área do galpão, que são baias onde vão ficar os animais. Então, a proposta é realmente trabalhar com as linhagens que são de gaiola, trazê-las para o chão e trabalhar essas linhagens, porque a gente tem que trabalhar. É por que a galinha foi para a gaiola? Porque na gaiola você tem um ovo de melhor qualidade, o ovo não tem contato com o ambiente. A galinha, como se diz, ele nasce, vamos dizer assim, se a gente pode dizer que o ovo nasce, a galinha faz a postura, que é o nome técnico, e o ovo já é recolhido, ele não tem contato com nada, ele não tem contato com nada do ambiente. E esse ovo, ele tem uma qualidade muito grande, ele tem uma vida de prateleira, de supermercado grande, uma vida de geladeira grande, maior do que o ovo que vem de um ambiente mais hostil, mais sujo, vamos assim dizer. E a gente tem que estudar... Oi. Ah, eu vou só pedir a sua licença para a gente fazer um intervalo, que nós já ocupamos o bloco inteiro aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta e continua o nosso bate-papo. Você que está nos assistindo, nós já voltamos para falar sobre os 117 anos do Ize. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta hoje contemplando os 117 anos do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo em conversa com o diretor do Ize, Enilson Ribeiro. Enilson, vamos continuar nosso bate-papo aqui então. São 117 anos de história, de participação em diferentes segmentos da agropecuária do Estado de São Paulo e com certeza ao longo desses anos a pecuária especificamente ela evoluiu muito e hoje inclusive o Brasil exporta a genética. Como que a gente conseguiu obter resultados aí tão expressivos nesse setor? É, resultado de pesquisa, né? Vamos dizer assim. Resultado de pesquisa mesmo de seleção para produção, eficiência de produção de comida. A pecuária hoje é muito evoluída porque nós evoluímos na agricultura, nós evoluímos na comida. Se a comida é mais barata, então o produtor consegue produzir mais barato. Se a comida tem mais qualidade, nós temos mais qualidade. Então, um grande avanço da pecuária, além da genética, além dos sistemas de manejo, da melhoria da sanidade, dos sistemas de manejo, um grande benefício da pecuária foi a produção de comida, a evolução de produção de alimentos que o Brasil teve nas últimas décadas. Legal. E como que você acredita que o Ize veio a favor aí, veio contribuindo ou contribui ainda para a questão da sustentabilidade, um tema cada vez mais em pauta, mas que não é novo, né? É, sustentabilidade, na verdade, é um tema bastante empírico, né? Porque a gente não tem uma medida de sustentabilidade. Eu sou 100% sustentável, eu sou 50%. A gente não sabe essa medida. O que a pesquisa contribui para a sustentabilidade na pecuária? Melhoramos a eficiência do sistema de produção, tá? Melhorando a genética, o animal vai ser abatido, mais novo, então ele emite menos metano, ele tem uma vida mais curta, então para produzir um quilo de carne você emite menos metano. A fixação de carbono também, se você melhora a eficiência das pastagens, se a pastagem tem um manejo de pastagens, se você tem um aumento na produção de pastagens, isso aumenta a fixação de carbono. E melhoria do ganho do produtor, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar em três coisas. A gente tem que pensar no ambiente, você ser ambientalmente correto, você ter, ser econômico, um sistema que traz retorno para o produtor e um sistema que atende o anseio da sociedade, um sistema que vai fazer com que as classes mais carentes tenham acesso à comida, tenham segurança alimentar. Então, isso é ser sustentável. um sistema sustentável é quando você consegue atingir tudo isso, tá? E a melhoria da pecuária está nos garantindo isso e assim, o Brasil tem muito forte na contribuição da segurança alimentar do mundo de forma sustentável. Legal. Agora, Nilson Luiz, ele vem cumprindo aí ao longo desses anos a missão, né? Com desenvolvimento tecnológico, inovação na produção animal, principalmente em três áreas estratégicas de pesquisa, né? Como vocês gostam de ressaltar. produção sustentável de carne, falamos sobre isso, né? A produção também sustentável de leite, sistemas integrados de produção agropecuária. E aí agora, eu queria focar especificamente no leite, né? Um setor que sofre tanto no Brasil, né? O quanto que a pesquisa ainda pode contribuir para esse setor, ajudando principalmente na rentabilidade do produtor, né? Que esse eu acredito que seja um grande gargalo que a gente tem aí no setor leiteiro do Brasil. O setor leiteiro, ele evoluiu muito, principalmente quando começou a ter foco em qualidade, tá? Outra coisa, ele está migrando para algumas áreas que têm a produção de alimento, como eu disse na resposta anterior, o alimento tem ajudado a precoária, essa produção nossa enorme de alimento que a gente está tendo, tem ajudado a precoária, a precoária, mas a gente tem que pensar realmente no foco qualidade, tá? O Brasil não era um grande exportador de leite, principalmente pela qualidade. A gente não conseguia vender leite para mercados mais importantes porque o nosso leite não conseguia passar no crivo de sanidade desses mercados. Os nossos principais mercados eram o continente africano que não tinham muita essa exigência, mas mercados como a União Europeia e outros países não se atentavam para o leite brasileiro por falta de qualidade. E hoje, é um foco do IZE fortíssimo trabalhar a qualidade do leite, ter alternativas para melhorar a qualidade do leite, ter alternativa para diminuir o uso do antibiótico e fazer com que esse leite vire um produto realmente de exportação com preços de um preço maior que melhora o retorno do produtor. E quando você fala em qualidade do leite também, você está melhorando o ambiente de produção. Então, você melhora a saúde dos animais, você melhora todo aquele ambiente e isso você diminui custos de produção que também vai trazer melhor retorno para o produtor. Perfeito, Anilson. Agora, a gente encerra o nosso quadro de perguntas para trazer um dos quadros aqui do Planeta Campo Entrevista chamado de Nuvem de Tags. Aí, na tela, aparecem alguns termos, todos eles ligados à questão da sustentabilidade e eu gostaria que você escolhesse um deles e me dissesse por qual razão ele é o escolhido. Metano. Metano. Conte mais, por que dessa escolha? Porque o metano é um grande vilão da pecuária, né? Metano, todo mundo taxa o boi como o mal do aquecimento global, assim, um dos dos males do aquecimento global. E o que eu quero ressaltar aqui é que nós não conhecemos realmente a realidade da emissão de metanos pelos bovinos. não a emissão unitária, quanto que um bovino realmente emite metano, quanto uma emissão global, quanto que o Brasil emite de metano via os ruminantes, mas principalmente o bovino, que é o maior número. E esse é o nosso foco principal hoje de pesquisa em termos de pecuária, de carne, de corte, vamos dizer, de bovino, da pecuária bovina. é trazer os números reais dessa emissão de metano e trazer soluções para a diminuição da emissão de metano, é trabalhar realmente a diminuição de metano, é trazer manejo de pastagem, produtos, aditivos que melhoram a fermentação ruminal, aumenta a eficiência ruminal, trazer animais geneticamente mais eficientes que vão ter menos emissão para maior ganho de carne. Então, eu acho que é o grande foco e é uma grande área de estudo que nós estamos muito centrados nisso. Entendi. E agora, para finalizar, nosso último quadro, o Planeta em 2032. Aí, você me fala, como que você imagina ou o que é que você espera do nosso planeta daqui a 10 anos? eu espero que a gente ainda esteja aqui. É o primeiro passo. Mas eu acho que vai ser o planeta realmente, que o Brasil vai ser o centro do mundo em termos de produção de alimento, o Brasil vai ser a garantia da segurança alimentar, 10 anos é muito pouco para dizer isso, talvez, mas eu espero que vai ser, que o Brasil está crescendo muito, o Brasil está evoluindo muito, tem muita coisa guardada nas gavetas, aí nas prateleiras, nos laboratórios para ser lançada. Em termos de produção de alimento, é enorme o tanto de pesquisa que tem, tanto do alimento vegetal, quanto do alimento animal, tem muita coisa. Então, eu vejo o Brasil realmente garantindo a segurança alimentar do mundo. E espero que todos, envolvido na emissão dos gases de efeito estufa, na emissão do aquecimento global, estejam conscientizados e que comecem realmente a reduzir essas emissões. É que essa responsabilidade não esteja ainda só na responsabilidade da pecuária, não, da agricultura mundial. Enilson Ribeiro, falando em nome do ISE, Instituto de Zotecnia do Estado de São Paulo, um prazer falar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando o ISE para todos, para todos os produtores e dizer que nós estamos sempre de portas abertas para receber quem quer que seja, seja da área, não seja de outras áreas que queiram conhecer um pouco da pecuária paulista e também nacional, e a gente trabalha no Brasil inteiro. E agradecer pelas felicitações do aniversário do Instituto. Maravilha. E com isso a gente encerra o Planeta Campo entrevista de hoje. Estamos sempre aqui às seis e meia da tarde com esse programa de entrevistas nas quartas-feiras e com reprise na sexta-feira de manhã. Até a próxima. Tchau, tchau.